Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês que faz tempo que eu não gravo vlog nesse canal Quem tava com os dois de vlog? E hoje vai ser um vlog diferente Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui da cidade onde eu moro O que eu gosto de fazer, o que tem pra fazer Acho que vai ser bem legal e diferente E se você não sabe, eu moro em São Paulo, sim, já falei isso no canal algumas vezes, então até que tem bastante coisa pra se fazer por aqui E pra quem não conhece a cidade também vai conhecer um pouquinho Acho que vai ser bem legal Mas antes, se você não sabe, vai rolar um sorteio de um iPhone X Sim, Amelius, que é uma empresa da qual estou participando de um desafio, que eu explico tudo nesse vídeo aqui, ó, vídeo de apresentação do desafio, vai sortear um iPhone X e se você quiser participar, basta você ter o endereço de e-mail, gente, só isso, o endereço de e-mail e você tem que votar nesse link que tá aqui embaixo que eu deixei no box de informações, votar em mim, claro Olha, tô de olho, tô de olho Você vai votar em mim nesse vídeo e pode também votar no vídeo de apresentação, que aí você já tem duas chances concorrer nesse iPhone X, gente É só clicar no link, votar em mim você já tá participando e estará me dando uma força também Nossa, que câmera pesada, meu braço tá doendo Então é o seguinte, já estou prontinha, maquilada já me arrumei, tomei meu banho, me vesti e vou levar vocês pra passearem comigo e durante o passeio eu vou contando algumas coisinhas a gente vai conversando, batendo aquele papo porque vlog, vocês sabem, né? Pra matar aquela saudade pra gente conversar, ficar mais íntimo daquele jeito que a gente gosta Então se você tá com saudade de mim e quer bater um papo continua assistindo esse vlog, ó votem em mim nesse link porque você também tá concorrendo e o sorteio é, gente, em dezembro, em de Natal, hein? Não perde tempo, clica, volta e vamos passear comigo Chegamos, o Eduardo tá aqui comigo, dá um oi Oi Vocês estão vendo onde é que eu estou andando? Pra quem conhece São Paulo talvez já saiba onde é que eu tô que eu tô aqui andando tranquilamente, simplesmente no meio da rua no meio dos prédios e tá tudo tranquilo porque não tem carro a gente tá na Paulista, hoje é domingo a Paulista fecha domingo, se eu não me engano das 10 até as 14 horas normalmente ou até as 15, hoje vai até as 18 porque tem Enem, eu acho que é por isso que ficou uma hora a mais na verdade eu nunca vim de domingo então é minha primeira vez aqui também e é muito engraçado que principalmente o Eduardo ele fica olhando pros dois lados da rua ele não quer andar pela rua mas assim, é normal, tá fechado tá todo mundo andando no meio da rua só que ele fica com receio e eu vim mostrar um pouquinho da Paulista pra vocês a gente vai passar, inclusive, agora do lado do prédio da Gazeta vou mostrar pra vocês vou falar algumas pequenas curiosidades e o porquê de eu ter vindo aqui fiquei sem ar então, aqui na Paulista, pra você que não sabe o que você vai fazer no seu domingo tem bastante coisa pra fazer tem musiquinha na rua o pessoal faz musical vivo cada lugar é um tipo de música diferente tem comida tem vários food truck mostra ali, amor, os food truck cadu? agora é 18 horas e pouquinho já fecharam, por se pudesse de novo então, a Paulista voltou ao normal e a Paulista é isso aqui calçada cheia os carros passando mas tem que ter o que aproveitar um pouquinho e de repente o vídeo corta e eu já tô dentro do carro indo embora gente, pode ter ficado meio perdido o vlog? talvez tenha ficado mas sabe qual que é o problema? são dois problemas o primeiro é que começou a chover tipo, as vezes começava a chover depois parava e voltava e parava e o outro problema é que tem tanta coisa que eu queria mostrar e falar que daí é muita coisa pra falar em pouco tempo então ficou faltando muita coisa mas eu vou dar uma resumida aqui no que aconteceu eu queria dizer que se você tem vontade de vir pra Paulista conhecer vem de domingo vem pra fazer um passeio pela rua e venha de preferência num dia que tiver sol porque tem muita coisa pra você assistir tem muita gente fazendo apresentações ao vivo de dança tem diversos tipos de dança acho que eu mostrei pra vocês lá gente cantando fazendo acústico tem muitas barraquinhas de comida tem camelô hoje não tinha muito porque é da chuva mas geralmente fica na calçada assim um monte de camelô aí tem gente fazendo esporte andando de bicicleta de skate é tipo, é bem legal aí uma coisa importante de falar porque a maioria das pessoas acham que São Paulo só tem prédio que é uma cidade só de prédio que é isso que aparece nos jornais, nas notícias tudo pra quem não conhece acha que é só isso mas não principalmente agora quando eu participei do desafio Melius 2 que eu vou falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho também é que tem muita coisa muito verde em São Paulo tem muito parque tipo, bastante mesmo a maioria eu não conheço morando aqui eu não conheço mas tem muito, muito, muito parque também muito verde pra saber falando em parque eu tô aqui agora no parque do Ibirapuera eu não poderia deixar de falar de São Paulo sem falar de parque porque São Paulo não é só uma cidade de pedra não a gente tem parque em si a gente pode não ter praia mas como diz Rita ali praia de Paulista é o que? Ibirapuera plano feriado eu tô aqui esse vídeo acho que vocês devem ter percebido eu gravei num dia diferente porque não dá pra visitar São Paulo mesmo que seja um pequeno tour num dia só tem muita coisa pra fazer vamos falar um pouquinho do Ibirapuera Ibirapuera não é o maior parque de São Paulo mas ele é o mais visitado e eu pesquisei e descobri que no ano passado ele teve mais de 14 milhões de visitantes foi o lugar mais visitado da América Latina isso tipo, é muita, muita coisa e se você não conhece São Paulo e vir pra São Paulo acho que vale a pena dar uma passada aqui porque aqui você tem muita coisa pra fazer você tem prática de esportes tem vários tipos de quadra você tem observação de pássaros monitorado observação de árvores tem um lago pra você você pode vir fazer piquenique passear com o cachorro fazer uma caminhada tem coisa pra comer tem tipo de tudo e é muito, muito, muito grande hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e olha quem eu trouxe aqui comigo fazer um passeio minha pandorinha fazer um passeio pelo parque que eu tenho certeza que vocês vão gostar então bora que o tempo tá meio fechado tô com medo de chover então vamos lá fazer esse passeio aqui é uma área descampada que tem, não sei o tamanho mas é bem grande o pessoal costuma vir pra fazer piquenique aí tem o pessoal que fica jogando também um vôlei umas coisas você toma uma bolada eu quase tomei agora há pouco mas acontece e é isso a gente tá chegando aqui no lago eu vou mostrar pra vocês um pouquinho não pode entrar não pode nadar não pode fazer nada só pode olhar mesmo e fica alguns gansos tem uns patos é um lugar mais pra você descansar e apreciar a vista tem que tomar cuidado pros cachorros não entrarem porque também não pode não pode, né? não pode entrar Pandora Pandora quer nadar nesse lago, Pandora? se quer nadar nesse lago, Pandora eu não quero nada não quero não aqui de cima da ponte tem uma escadinha que você atravessa uma ponte que tem uma extensão do lago tem muito peixe no lago o Eduardo vai mostrar agora um pouco pra vocês aqui não tem nada pra jogar de comidinha aqui nessa ponte é um lugar muito concorrido pra tirar selfie mas fica super bonito se você vir tira uma fotinho nessa ponte aqui pega o lago lá do fundo fica show de bola aqui a gente tá perto agora da Marquise do Ibirapuera é um lugar bem legal pra quem curte skate, patins, essas obras eu vou mostrar um pouquinho lá de perto e eu acho que é a única área assim coberta do Ibirapuera e ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer inclusive tem várias obras dele aqui A Oca tá lá no fundo eu vou ver se eu consigo botar umas imagens pra vocês também foi projetada por ele toda a parte do paisagismo aqui foi feita pelo Burle Max também e por um outro paisagista que eu esqueci o nome e é tudo muito bonito e vamos ver de pertinho pra quem gosta de esportes mais radicais vem ver aqui de pertinho e aí quando você estiver cansado e entediado você vem aqui tacar pedra nesse negócio que faz um barulho muito legal e aqui no Ibirapuera também a gente tem arte claro, nós temos um museu o MAM o Museu de Arte Moderna de São Paulo e tem um restaurante aqui também nunca frequentei mas eu fiquei sabendo que tem um restaurante e que é bem legal e eu vou mostrar pra vocês ele também aqui e aqui onde a gente tá agora que eu filmei um pouquinho é o chamado cachorrodromo do parque você pode vir com o seu cachorro passear, correr eles brincam aqui uns com os outros a Pandora no caso prefere as pessoas se estiverem no chão fazendo piquenique ela já se envolve se tiver uma banana e um pouquinho sobre a infraestrutura do parque gente, o parque é super bem equipado os banheiros são bem limpinhos tem papel higiênico é tudo certinho, limpinho tem sabonete pra lavar a mão tem lugar pra você fazer um lanche não é muito barato é meio caro mas você pode trazer também a sua comidinha comer aqui e estacionamento tem zona azul aqui você paga zona azul, não é caro mas você também tem a opção de deixar os arredores sempre que a gente vem a gente deixa na rua tem o pessoal que fica cobrando um dinheirinho mas a gente deixa um pouco mais afastado que ainda assim não é muito afastado e é tipo super tranquilo então vale super a pena na questão de infraestrutura todos os cachorros tirando aqui a Pandora vem cá mamãe eu tô correndo aqui e aí aqui no final do dia depois você tá cansado de caminhar é só você comprar uma aguinha de coco descansar nessa cadeira de praia e repor suas energias olha eu aqui de novo no dia da Paulista pra finalizar o vlog porque eu estava na Paulista depois foi por Ibirapuera depois eu estou aqui de novo com essa mesma roupa como assim? deixa eu dar uma explicada só pra vocês não ficarem tão perdidos é que eu queria ir na Paulista de domingo pra mostrar pra vocês só que no Ibirapuera eu ia na sexta então eu pensei vou gravar primeiro eu queria que começasse com a parte da Paulista que foi pra onde eu fui hoje e finalizasse no Ibirapuera então eu falei na edição eu mudo então talvez fique meio confuso mas eu vim aqui pra me despedir e falar umas coisinhas pra vocês gente quando eu comecei a pesquisar sobre um vlog pra fazer mostrar na minha cidade que é o desafio Mel e os dois eu descobri tanta coisa diferente tanta coisa legal que eu queria mostrar pra vocês só que acaba que eu não queria fazer um vlog de uma coisa só eu queria mostrar um pouco de cada coisa porque São Paulo é uma cidade muito grande todo mundo sabe disso e assim você teria que fazer um tour específico por exemplo você quer fazer um tour gastronômico você quer fazer um tour histórico você quer fazer um tour arquitetônico um tour aventureiro tem de tudo e eu queria mostrar um pouquinho de cada só que com o tempo também desse jeito acabou que não deu certo eu queria no mínimo ter mostrado o Mercadão de São Paulo pra vocês eu queria ter mostrado a 25 de março eu queria ter mostrado o centro da cidade onde é que a cidade nasceu a Praça da Sé o Pátio do Colégio que foi a primeira construção de São Paulo tem muita coisa pra falar de São Paulo só que também o vídeo ia ficar imenso então eu falei não, calma calma Carla mostra o que você conseguiu mostrar coisas que você gosta então o que eu quis mostrar pra vocês nesse vlog eu quis mostrar dois lugares que eu gosto muito aqui de São Paulo um é a Paulista e o outro é a Birapuera e que são contrastes onde você encontra na Paulista um polo comercial muito grande muitos prédios que é conhecido como espigão de São Paulo divisor de águas e por outro lado você tem um parque uma preservação aqui em São Paulo também que é uma área muito extensa verde onde você tem um lugar mais tranquilo pra prática de esportes mas por outro lado também eu quis mostrar a Paulista de domingo onde ela é aberta ao público e você também integra a cidade com as pessoas e eu acho que é muito gostoso e vale muito a pena você fazer esse passeio e como eu falei eu tô participando do desafio Melios 2 e esse é o vídeo pro primeiro grande desafio Melios que foi assim realmente um desafio onde o Melios propôs que a gente vesse nossa cidade de uma forma criativa de uma forma diferente como se fosse um destino turístico sabe e da mesma forma que a gente consegue passar e enxergar a cidade onde a gente mora de uma forma diferente de uma forma criativa e você usar o Melios pra fazer suas compras no dia a dia a mesma coisa é você passar e enxergar que existe uma outra forma uma forma mais criativa e mais inteligente de fazer compras seja online ou seja em algumas lojas físicas por quê? porque o Melios devolve parte do seu dinheiro de volta assim as compras ficam muito mais legais porque você vai ter parte do dinheiro de volta vai poder usar esse dinheiro que tá lá na sua conta corrente disponível sem nenhuma taxa pra fazer novas compras olha ou você pode sacar usar o dinheiro como você quiser o dinheiro vai estar na sua conta então se você não conhece o Melios eu acho que vale muito a pena conhecer como eu falei no vídeo de apresentação eu uso o Melios eu já uso o Melios então não tô falando coisa que eu não sei eu uso o Melios há muito tempo e eu garanto que é muito bom tá? bom gente é isso eu acho que o vlog talvez tenha ficado meio confuso meio assim mas eu acho que deu pra mostrar um pouquinho do que tem pra fazer nesses dois lugares muito fantásticos de São Paulo como eu disse eu queria mostrar tudo pra vocês mas não dá não dá eu teria que fazer uma série de vídeos pra poder mostrar tudo pra vocês mas são dois lugares que eu gosto muito e eu acho que eu consegui passar isso pra vocês espero que eu tenha conseguido e não esquece de votar no link que tem aqui embaixo você entra você clica usa o seu endereço de e-mail até mesmo o Facebook pra votar e já garante ó uma chance aí no sorteio que vai acontecer em dezembro não perde essa chance tá? e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais eu sou bycarlassoares em todas elas principalmente no Instagram é isso um beijo e até o próximo vídeo fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri